Esse vídeo é para te ajudar com dicas muito valiosas para você que já fez ou ainda vai fazer sua cirurgia de abdomoplastia ou para os curiosos e curiosas, assista-se até o final. Olá a todos, bem vindos ao canal, eu sou a Saline Silva e este é meu canal. Hoje vou estar falando com vocês sobre o pós-operatório imediato, sobre quais cuidados devem ter após os primeiros dias, do primeiro aos 15 dias. Depois no próximo vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, vai ser dos 15 dias até os 3 meses. Vou fazer um segmento de uns 3 vídeos mais ou menos falando sobre esse assunto do pós-operatório. A abdomoplastia é uma cirurgia de grande porte realizada para tirar o excesso de gordura e de pele do abdômen. Causas que podem ser pela genética, pela gravidez ou o ganho excessivo de peso. Quando nosso abdômen cresce muito, além do excesso de gordura e o excesso de pele, ainda saem aquelas estrias para arrematar. Quando se tem efeito sanfone, engorda e emagrece bruscamente, então sobra aquela pele embaixo do umbigo que a maioria das pessoas nomeiam como avental, porque fica caído, realmente parece um avental pendurado, não é mesmo? Mas antes de iniciarmos com as dicas valiosas, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Obrigada! Dica número 1. Nos primeiros dias da cirurgia, o seu cirurgião te recomenda não ficar muito tempo sentada e nem deitada. Levantar a cada duas horas para dar uma caminhadinha, porque você corre o risco de ter trombose, se ficar muito tempo parada, deitada ou sentada. A trombose, para quem não sabe, são coágulos de sangue que entope a veia, mas se ela subir para os pulmões, você corre o risco de ter uma hemolia pulmonar e morrer. Quando você realiza uma cirurgia desse porte, você fica cheia de líquidos e cheio de coágulos de sangue pelo seu corpo e na corrente sanguínea. E se você ficar muito tempo parada, sem se movimentar, a sua circulação se relentiza muito e seu sistema excretor não dá conta de empurrar as impurezas para serem filtradas nos seus gângulos linfáticos. Então, esses pequenos coágulos ficam parados e acumulando mais sujeira no organismo. Já se você se movimentar, o sangue terá mais força para poder empurrar essa linfa, essa sujeira, esse sangue vai ter mais pressão, mais pressão para conseguir se desfazer desses dejetos resultantes da cirurgia. Por esse motivo que você não deve fazer corpo mole. Trata de se mover dentro de casa mesmo, levanta a cada duas horas, dá uma caminhadinha, nem que seja do quarto para a cozinha, em volta de uma mesa, quando estiver deitado ou sentada, movimente os pés fazendo círculos, círculos com eles, para cima, para baixo. Não fica muito tempo parada. É muito perigoso. E lembre-se que o seu pós-operatório é tão importante quanto foi o ato da sua cirurgia plástica. E se você não cuidar direito, você pode botar tudo a perder. Agora depende de você para potencializar os resultados obtidos nela. Dica número dois. Andar curvada desde o primeiro dia. Não tente se esticar. Vai doer nas costas? Vai. Vai doer. É normal. Mas se você sentir muitas dores nas costas, deita em forma de alicate em um local mais duro por uns 20 minutos. Isso te ajudará a aliviar as dores nas costas. Se você conseguir deitar no chão, por exemplo, mas com a almofada nas pernas e apoiada na parede, sentada, você pode sentar. Bom, é que quando você está assim para baixar até o chão é um pouco difícil. Mas tenta deitar em um local mais duro um pouquinho, pelo menos uns minutinhos, para parar de doer um pouco as costas. Porque quando o colchão é muito macio, é pior ainda. Dói mais ainda as costas. Você deve dormir em forma de alicate. Com as pernas elevadas, assim. Com a almofada aqui embaixo. O seu joelho está aqui. Sua perna aqui. Uma almofada aqui embaixo. Seu bumbum está aqui. E as suas costas apoiadas em outra almofada. Se chama forma de alicate. Na hora de caminhar, a curvatura é normal aquela em que suas mãos quase toca o seu joelho. As suas mãos podem ficar três dedos acima do joelho. Essa curvatura é o ideal. Assim, você não causa tanta tensão na sua cicatriz. Não tente ficar reta. Não tenta se endireitar. Porque nesse momento, se você tentar endireitar, você pode causar tensão na cicatriz e engrossar a sua cicatriz. Ou mesmo abrir os pontos. Dica número três. Na hora de se levantar, peça ajuda para alguém. Tem um vídeo no canal que te ensino como deitar, como levantar. Vou deixar nos cards no final. Para você dar uma olhadinha. Aplicatura da parede abdominal, dos músculos, consiste no fechamento da diástase abdominal, que são os músculos da parede abdominal. Ela vem do estômago, que chama linha Alba, descendo até embaixo, até chegar nos pelos pubianos. Você não deve fazer força com seu abdômen para se levantar. E tampouco pegar peso. Porque só o cirurgião, na hora da cirurgia, ele fez a aplicatura da parede muscular. O que é a aplicatura da parede muscular? O seu abdômen, ele abriu aqui no meio, certo? O músculo. Então, ele costurou, voltou a unir esses músculos com os pontos aqui. Se você forçar essa parede muscular, esses pontos podem voltar a abrir. Então, é isso que deu aquela cinturinha afinada na cintura. Quando ele aperta a parede muscular, que faz a aplicatura dos músculos e costura aqui, a sua cintura fica mais fina. Mas se você forçar esses pontos soltarem, ele vai ter que abrir você para fazer isso de novo. Ele vai ter que abrir embaixo, cortar de novo, levantar toda essa pele para poder fazer a aplicatura do músculo de novo. Por isso, você não pode pegar criança no colo, pegar peso, forçar para levantar. Na hora de tossir, na hora de tossir, você torce, mas na hora que você soltar o ar, assim, você segura com as duas mãos a sua barriga para dentro. Puxa o ar para dentro e torce só com essa parte do tórax. Não empurra com a barriga. Não força com a barriga. E na hora de espirrar, a mesma coisa. Segura com as duas mãos aqui na barriga e espirra. Agora, se você quer inibir o espirro para não espirrar, morde, assim, um pouquinho os lábios. Até sentir uma dorzinha. Você vai enganar o seu cérebro, vai confundir o seu cérebro e ele vai mandar essas sensações do espirro embora, porque ele vai estar preocupado com essa dorzinha. E a terminação nervosa, entendeu? Aí você mordendo aqui um pouquinho o lábio, some o espirro. Aí você não espirra. É horrível. Depois fica ardendo um pouquinho o nariz, mas é melhor do que forçar o abdômen, né? Agora, se esses espirros persistirem muito, você comunica o seu cirurgião, viu? E se você tossir muito também, se você quer controlar um pouquinho essa tosse, você coloca um pouquinho de sal sublingual embaixo da língua. Só um pouquinho de sal, que acaba essa tosse. Você consegue controlar ela. Mas mesmo assim, se essa tosse persistir, comunique o seu cirurgião, ok? Vamos combinar assim, tá? É só pra você cuidar no momento. A mordidinha, senão se você espirrar toda hora, morder toda hora, você vai ficar sem lábio, né? Você vai ficar sem boca, vai morder, 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 lá, tá no morder. Porque se começar aquelas crises de espirro, tá ferrada. Mas isso é só pra uma vez ou outra, assim, que dá aqueles espirrinhos. Aí você pode controlar que está mordendo assim o lábio. E o sal é a mesma coisa. Claro, você vai colocar um quilo de sal aí o dia inteiro. Não, uma tosse em outra. Agora, se persistir, se for muita tosse mesmo, aí você tem que procurar seu médico. Talvez você tenha que tomar medicação, algum antihistamínico, ok? Se você forçar muito, corre o risco desses pontos abrirem e sua estrutura desprender e voltar a ter diácido abdominal. Se você não sabe o que é diácido abdominal, vou deixar nos cards, se não caber ali. Vou deixar embaixo na caixinha de descrição o link com o vídeo da diácido abdominal, pra você entender e ver como é que é ali. Eu coloco imagens, explico direitinho. Quanto aos cuidados na hora de tosse, sabe quando você vai mostrar o abdômen pra alguém encontrar isso pra dentro? Então, é isso que você deve fazer na hora de tossir. Travar seu abdômen pra dentro, puxar o ar pra dentro e segurar com as duas mãos pra apoiar e logo tossir com segurança. Você puxa assim, como se você prender o fôlego e logo tosse aqui segurando com a outra mão. Com as duas mãos se puder. Melhor ainda com as duas mãos. Claro, às vezes a gente engasga ou afoga até com a saliva. É normal, pode acontecer de tudo. Quando for espirrar, faça a mesma coisa. Segura o abdômen com as duas mãos e curve o máximo que puder pra frente, pra não forçar. Mas se você quiser inibir o espirro, moide um pouco os lábios, essa dor vai distrair seu sistema nervoso. Em vez de espirrar, vai perder o espirro. Dica número 4. Não tome muitos banhos logo no início. O cloro, a água, faz a carne os pontos apodrecerem. Tome o mínimo de banho possível. Vai falar, nossa que mulher porca, não toma banho. É uma vez na vida, viu? Você não vai operar todos os dias. Então cuida. Você pagou caro. Você quer estragar? Você quer ficar mal? O que mais dá não tomar um banho uma vez na sua vida? Uma semana talvez você vai ficar. Passa o paninho molhado, a toalhinha umedecida. Não é nada, não passa nada. Você não vai morrer. Certo? Você não vai fazer isso sempre. É uma vez na vida que você vai fazer. Talvez a única vez na sua vida que você vai fazer. Então que mais dá você ficar sem tomar um banho de vez em quando? Não passa nada, mulher. Então, você pode passar a toalha umedecida no corpo. Não se meta na ducha nos primeiros dias. Aguente firme. Passa a toalhinha ali molhada. Peça pra alguém passar pra você. A gente tá ali quase morta. A gente não consegue nem se mover. Você vai ficar tomando banho embaixo do chuveiro. Você vai ter tempo. O resto da sua vida pra você tomar quantos banhos você quiser. Você pode tomar banho de manhã, hora do almoço, à noite. Três banhos se você quiser. Mas agora na hora da sua cirurgia plástica, não tome banho. Passa a toalhinha umedecida. Seja um pouco guarita. Um pouco porquinha, mas não passa nada. Tampouco você vai suar, estar ali deitado o dia todo. Tudo bem. Faz calor. Ai, eu quero entrar embaixo do chuveiro. Sim, a gente morre de vontade. Eu quase morri de vontade de tomar banho. Era o que eu mais desejava entrar embaixo do chuveiro. Mas eu juro, foi a única vez na vida que eu fiquei seis dias sem tomar banho. Porque eu fiquei numa casa de recuperação, de pós-operatório. E a menina que me cuidou, falou pra mim que era bom. Quanto menos molhar, era melhor os pontos. E ela tinha razão. Quando molha, tipo, apodrece. Fica mole. Né? Corre risco de abrir. Quando for tomar banho nos primeiros dias, depois. Também, até os quinze dias. Tome muito cuidado. Peça ajuda pra alguém. Nunca tome banho sozinha. Porque sua pressão, uma água cair, puf! E você ficar tonta e desmaiar. Imagina você sozinha. Não, não pode não. É muito perigoso. Mesmo com alguém te ajudando, quando você olhar pra ferida, impressiona muito. Aí você pode passar mal. Sabe? Eu mesma passei mal no sétimo dia. Quando fui tomar banho, ainda com ajuda. Menos mal que eu tinha alguém comigo. Minha querida Lucilene, me ajudando. Um beijo, Lu. Saudades, nega. Caso você não saiba, no Brasil, existem hospedagens pra cuidar de pessoas no pós-operatório. Caso você queira acompanhante no hospital. Então, no Brasil, existem pessoas que prestam esse tipo de trabalho. Que cuidam de pessoas no pós-operatório. Se chama hospedagem pós-operatório, por exemplo. Eles têm até acompanhante. Se você mora fora do Brasil ou em outras regiões do Brasil e queira operar em algum lugar específico do Brasil. Por exemplo, vou me operar em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aí você fala, mas onde que eu vou ficar? Não tem nenhum familiar? Não conheço ninguém? Aí você tem... Você pode contar com esse tipo de serviço. Hospedagens pra pós-operatório. Aí você pode ficar uma semana, 15 dias, um mês. Tem gente que fica até dois meses, por exemplo. Tem pessoas que moram fora do Brasil, nos Estados Unidos, aqui na Espanha. Ou em qualquer lugar do mundo. Até no Japão. Elas vão operar no Brasil e ficam nessa hospedagem. Então, seu médico fala, não, você não pode viajar em dois meses. Elas ficam nessa hospedagem em dois meses. Um mês, 15 dias, uma semana. Depende do que você faz, né? Eu tenho uma amiga que ela fez lipo. Ela mora aqui na Espanha também. Ela ficou na mesma hospedagem que eu. Eu fiquei uma semana. E ela só fez lipo. Então, ela com quatro, cinco dias, ela já tava perfeita. Já tava por aí fazendo turismo, andando, viajando. Pro BH mesmo, né? Pro Belo Horizonte mesmo, conhecendo. E eu, não. Como eu fiz o abdômen, eu tava travada. Com quatro, cinco dias, eu tava morta. Vamos? Não. Impossível. Se você faz abdômen, você não consegue viajar em uma semana, viu? Se conseguir, é muito arriscado. Porque você tem que levar bolsa, mala. Ainda mais se você fazer combinados com os seios. Olha, não recomendo mesmo você viajar. Fique numa hospedagem dessa. Tome seu tempo. Quando você se recuperar, você viaja. Mesmo que você tenha parente no Brasil, mas tem um trajeto, né? Da onde você operar até onde estão seus familiares. É complicado. Voltando ao banho. Tenha sempre um banquinho ou uma cadeira embaixo do chuveiro. Porque se acaso você tiver uma tontura, você estará sentada. Você pode ter uma tontura, cair no chão. É muito perigoso, viu? Não vacile. Pode cair, bater a cabeça, abrir os pontos. Deus me livre. Vamos prevenir isso. Dica número 5. Nos primeiros dias, se você fez o abdômen e os seios, para você se vestir é horrível. Então, compre algumas peças de roupa. Por exemplo, vestidos de botões. Que é muito fácil na hora de colocar e tirar. Porque os botões, você não tem que estar levantando o braço, esticando, né? É mais fácil. Alguém vem, coloca aqui nas suas mãos e sobe. E você não tem que fazer nenhum movimento desse. Brusco, né? Se bem que quando você faz os seios, você pode fazer isso aqui, né? Não pode fazer isso aqui. Até aqui, pode. Mais ou menos. Mas mesmo assim, dói, causa, incomoda. Dica número 6. A drenagem linfática é muito importante. Mas muito importante mesmo. Para que sua cirurgia seja satisfatória, nos primeiros dias, enquanto você não pode ir, fazer a drenagem linfática, faça esse espaço sozinha. Massageia, ó. Tá vendo aqui em cima do ossinho aqui? Esse fundinho aqui, ó. Minha mãe chamava saboneteira. Aqui em cima da clavícula aqui, nesse buraquinho. Você... Eu, quando eu tava sentada, eu ficava massageando aqui, ó. Suave. Não precisa apertar. Suave. Você pode fazer assim também. Se você operou os seios e não pode fazer aqui, porque não pode levantar os braços aqui, né? Então, se você operou os seios, faz assim, ó. Aperta aqui. Você sentada numa cadeira ou deitada, faz isso aqui, ó. Conta até dez e para. Bombeia assim, ó. Tá vendo? Vamos ver se você vê direito, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Viu? Isso. Só isso. Faça isso. Se você puder levantar e fazer nas axilas, uma e as duas, uma e depois a outra. Só isso aqui. Se você fizer. Já vai diminuir bastante esses inchaços. Nos primeiros dias, antes de você ir fazer a drenagem. Porque o médico recomenda a partir do quarto dia. Mas você, no primeiro dia que você saiu do hospital, você chegou lá. Você tá deitada. Tá inchada, parecendo um globo. Aquilo dói. Tá latejando aquele líquido todo. Aí você faz isso. Não passa nada. Não tem problema. Não faz mal. Viu? Faz. É um bem danado. Faça. Desde o primeiro dia. E todos os dias. Toda hora que você sentar. Se não estiver fazendo. Bom. Tempo é o que você mais vai ter. Você não vai estar fazendo nada mesmo. Senta lá e faz. Faz três vezes de dez. Quatro vezes de dez. Faz de manhã à tarde à noite. Você vai ver como que vai assim ó. Rapidão. A sua circulação vai fluir. Vai melhorar. Vai ir. Nossa. Você vai ter uma recuperação assim ó. Imediata. Rápida. E não fica só esperando a drenagem lá. Na clínica não. Cuida você também. Você pode. É só saber. Estou te falando aqui ó. É muito fácil. Não tem perigo nenhum. Claro. Você não vai apertar até. Enforcar. Você vai fazer isso aqui ó. Igual eu te ensinei ó. Um. Ó que suave aqui ó. Tá vendo? Um. Dois. Dez vezes. Pronto. Aqui no dois. Nesse buraquinho aqui ó. Tá vendo aqui a clavícula? Nesse fundinho aqui. Se bem que eu to meio gordinha. Nem buraquinho eu tenho. Não tem perigo fazer assim ó. Tá bom. Eu nunca. Na verdade eu nunca ó. Eu acho tão lindo quem aparece esses ossinhos aqui. Mas o meu não aparece. Eu posso emagrecer. Eu acho lindo isso aqui assim. Mas o meu não fica ó. Olha que ó. Eu já tô no meu peso ideal. Mas não. Nunca tive esse ossinho. Aparentando. Eu acho tão lindo as pessoas que tem esse ossinho assim ó. Eu queria ser assim. Mas não é. Ai meu Deus. Que vergonha. Tudo bem. Seguimos colando extra. Na drenagem linfática né. Tá. Então você massageia. Faz uma, duas vezes ao dia. Aí você vai notar que o líquido corporal e o edema do ceroma reduz bastante. Eu fazia em mim. A parte de caminhar dentro de casa. Você vai ver como vai. Ó. Acelera seu metabolismo. E você vai ficar ó. Divina. Agora tem um assunto muito delicado. Que bom. Tem pessoas que levam dreno. Outras não. Aí muita gente pergunta. Por que que eu levo dreno? Por que que eu não? Por que que esse médico põe dreno? Por que que esse não? Tá aí uma pergunta que não quer calar. Eu andei investigando. E dei com umas respostas. Pra contar pra vocês. Em relação ao dreno que é deixado nas pacientes. Depende muito do cirurgião e da técnica de cada um. Então os cirurgiões que utilizam a técnica que se chama ponto de adesão. Segundo minhas investigações. Se chama ponto de adesão. Eles acreditam que essa técnica foi criada com o intuito de diminuir a formação de ceroma. Então o cirurgião que usa essa técnica. Raramente ele utiliza dreno nos pacientes. Então quando você for operar. Fala pro seu médico. E aí? Você utiliza a técnica do ponto de adesão? Mas vem cá. Vamos dar uma conversa entre pé de orelha. Você usa dreno ou ponto de adesão? Ele vai falar. Opa! Essa garota tá entendida. Ou esse garoto. Sei lá. Homem ou mulher, né? Tá entendida. Sabe? Do ponto de adesão. E também, segundo as minhas investigações. A parte de ser, dependendo do cirurgião que vai te operar. Também depende muito do grau de retenção de líquidos que essa pessoa tem. O peso corporal. A quantidade de gordura. Claro, porque não é o mesmo. Uma pessoa que pesa 100 quilos. E vai lá tirar uma porcentagem maior de gordura. Do que uma pessoa que pesa 60 quilos. Então, fica meio evidente, né? Que a que tem 100 quilos vai retirar muito mais gordura. E vai provocar muito mais edema. Então, consequentemente, tem mais probabilidade. Da que pesa 100 quilos, levar o dreno é de 60 quilos. Não. Ou talvez, depende a altura da que tem 60 quilos. É que é muito complicado. Assim, eu investiguei, busquei. Exaustivamente. Até dar com a resposta. Só que, por exemplo. Uma pessoa, se ela tem 1,40 de altura e pesa 60 quilos. E a outra tem 1,70 e pesa 100 quilos. Estamos nas mesmas. Talvez as duas vai tocar levar o dreno. Entendeu? Então, fica difícil uma resposta assim. Pá! É por causa disso que leva o dreno. É por causa daquilo. Agora, o que eu encontrei foi isso aí. Que os médicos, alguns... A maioria que utiliza a técnica dos pontos de adesão, não leva dreno. Porque o ponto de adesão, segundo eles, evita a formação de seroma. Mas, que o seroma é independente de qualquer coisa. Porque quanto maior a agressão no tecido de pouso, mais seroma se forma. Então, o seroma é aquela aguinha que sai da ferida. Quem aqui nunca ralou o joelho? Ao cair e as mãos? Você se lembra que quando você ralava a mão ou o joelho no chão, assim que a gente caía... Saiu aquela aguinha da ferida? Então, aquele lá que é o seroma. Aquela aguinha que forma na ferida é o seroma. Então, aquela aguinha vai formando embaixo da pele. Imagina o teu abdômen todo descolado, né? Aí, aquela aguinha vai formando, formando e vai enchendo embaixo da pele. Aí, aquilo vai só enchendo de água dentro, certo? Então, como que um ponto vai evitar isso? Não sei. Fica um pouco estranho, né? Mas, é o que eles explicam. Que o ponto de adesão não precisa de dreno. Eu, por exemplo, não levei dreno. Mas, meu peso corporal... Eu tava com 64kg. Eu não tinha muita gordura. Eu não tinha retenção de líquido. Eu acho que isso tudo conta também. Porque eu era magra. Eu não tava gorda. Eu tava no meu peso ideal. Então, eu acho que isso implica se você tá no seu peso ideal ou não. O dreno implica mais formação de líquido, maceroma e uso de dreno. Tem médicos que não gostam de usar o dreno porque causa aqueles furinhos, né? A mais. Além da... Além da cicatriz que você tem embaixo, ainda tem que fazer aquele furinho mais embaixo pra colocar o caninho ali pra sair o líquido pra drenar. Então, tem os que não gostam disso. Porque você imagina toda aquela aguinha embaixo da pele. Você foi cortada ou lipada. Quem fez só a lipo também implica no seroma. A vez que eu fiz a lipo, meu Deus! Eu pensei que eu ia virar puro água. E eu não era gorda. Eu era magrinha. Mas se enchi de líquido, então é a aguinha. Aquela aguinha. Quando você rala o joelho que vai juntando. Eu acho que independente da pessoa, da gordura, ela forma. Tem gente que dá mais, menos. E não tem uma explicação lógica. Eu vou ter seroma, outro não. Não existe uma explicação lógica. Eu procurei. Mas ninguém explica. Os médicos não explicam. Ninguém explica. Eu só sei que a retenção de líquido normal, sem ser o seroma, isso sim que é a má circulação. É o organismo da pessoa que trabalha lento e não consegue processar, filtrar todo aquele líquido. E também tem algum problema renal, enfim. É todo um conjunto da retenção de líquido, sim. Agora, do seroma, eu já não tenho certeza. Porque tantas coisas. Eu tive seroma e eu não era gorda. Eu conheço gente que teve seroma e não é gorda. Outras são gordas e não teve seroma. Entendeu? Então, é muito complicado. Então, eles explicam que o ponto de adesão não precisa dreno. Só isso que eu sei dizer pra vocês, tá bom? Dica número 7. Cuidar do umbigo. Lavar o umbigo com soro fisiológico. Secar com secador. Espirrar rifuncina ou remédio que seu médico indicou. E colocar uma gazinha seca com nozinho dentro. Ok? Combinado? Esse é do umbigo. E agora, dica número 8. Outro cuidado importante na hora do esforço físico, na hora de defecar. Não empurre o bolo fecal. Deixe sair sozinho. Sente ao contrário no sanitário. Que assim, seu esfínter fica solto e você consegue soltar mais facilmente. Tem um vídeo no canal que te ensina como se alimentar, como ir ao banheiro nos seus primeiros dias. Como fazer mais rápido as necessidades nos primeiros dias. Vou deixar também, se não caber tudo ali nos cards, eu vou colocar na caixinha de descrição abaixo. Não esqueça de olhar lá. Tá em azulzinho. Tá umas letrinhas estranhas lá. Você clica lá que você vai direto no vídeo. Ok? Não se preocupe que não é vírus não. É vídeo meu mesmo. Você clica ali. Vai tá embaixo. Tem a caixinha de descrição. Tem uma setinha assim. Você clica nela, ela abre. Aí embaixo, vou deixar os vídeos relacionados com esse vídeo que eu citei aqui. Ok? Assim já te ajuda e vai mais rápido. Você sai daqui e já vai pra lá. E também tem outros cards que vai aparecer aqui em cima. Aqui e aqui. Mas vamos combinar uma coisa. Eu vou ver quantos vídeos que eu posso deixar por aqui. Eu sei que aqui eu coloco... Acho que aqui eu posso deixar um, dois, três, quatro. Tá, vou colocar quatro aqui. Mas você não vai conseguir clicar em todos. Então vamos fazer assim. Eu vou colocar dois aqui. E logo eu vou repetir esses dois que eu colocar aqui. Vou colocar também na caixinha de descrição. Mas eu vou ver quantos vídeos posso deixar embaixo na caixinha de descrição. Olha lá. Vou colocar o link desse também. Que eu acabei de falar, tá? Pra fazer cocô. E como fazer? Já levamos uns quantos aqui, né? Uns quantos que eu falei. Olha esse vídeo. Olha o outro. Vou te deixar aqui o dia todo olhando o vídeo. Ótimo. Fica aqui comigo. Eres meu. Queda até aqui comigo. Será de grande utilidade pra você, viu? Bom, eu espero ter ajudado. Se te ajudei de alguma forma. Se você gostou do conteúdo. Se você gostou do meu vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Tá bom? Posso contar com você? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Alright? Tchau. Tchau, tchau.